Muito bom, meus amigos, minhas amiguinhas, meus amigos e meus amigões, estamos aqui para mais uma live, vou deixar o áudio do Nicolá aqui, que está dando uma interpretação e pronto, fechei, estamos aqui para mais um bate-papo, mais uma conversa, hoje vamos direto ao ponto que o tempo é curto, vamos falar de Chile, era para a gente ter feito essa conversa no dia do plebiscito mesmo, mas por questões de agenda a gente não deu conta de fazer, mas a gente ficou de fazer hoje, estamos aqui para fomentar uma vitória fantástica, fabulosa, de vir à volta, que o povo te lembra, ao menos, se não se concretizar ao final e ao cabo, Nicolá, não debate exatamente isso, ao menos foi o início, vem aí de mais de anos de protesto, mobilização e organização popular, a prova aí é uma família constituinte, uma família constituinte histórica, histórica, eu achei, fiquei arrepiado na hora que eu vi que nós vamos ter, por exemplo, no Chile, paridade de gêneros, isso é maravilhoso, maravilhoso, vamos fazer lei para as mulheres com a união, né, diferente de você vai debater agosto, por exemplo, de bater agosto legal, agosto sentido, com cobertura do Estado, para aderecer a vida das mulheres, você vai debater uma lei dessa com homens? Você tem que debater com mulher, não é com homens, eu fico muito emocionado, muito contente, eu acho que eu é sim, junto com a Bolívia, junto com a Argentina, é uma luz, no fim, desse turno, por mais distante seja uma luz, no fim, desse turno, desse neoliberalismo, a máxima potência, que tem fragilizado, judiado bastante, não sei o que dizia, não sei o que parece, mas fragilizado bastante a população da América Latina. Boas lindas, meu queridão, seja bem-vindo, mete de novo aí nas suas considerações iniciais, depois eu cumprimento o pessoal do Estado. Vamos ao que viemos. Micrófone. Agora sim, emissão, boa tarde, boa tarde a todos os que estão assistindo. Sim, tudo isso que você falou na cara de um governo que não queria fazer este plebiscito. Eu tive a fortuna, emissão, comento para você, para todos os que estão assistindo, de morar na Bolívia, quando foi a Assembleia que Evo Morales, como candidato, foi presidente e promoviu esta mudança da Constituição, e foi assim. Depois morreu no Ecuador também, quando aconteceu a mesma coisa. Rafael Correa foi candidato, prometeu chegar ao governo e mudar a Constituição, e assim foi. Aqui em Chile, que eu também estou morando agora aqui, foi ao invés. É as pessoas que, movilizadas nas ruas, os jovens, forzaram ao governo a este plebiscito. Que não queria este plebiscito do governo. Um governo de direita estilo Bolsonaro, assim, um governo muito violento. Só que, lamentablemente, passou uma coisa. As pessoas aqui em Chile, desde outubro do ano passado, elas mesmas se auto-organizaram em assembleias, em os barrios, assembleias por profissão, estava a assembleia dos professores, dos médicos. Era maravilhoso. Muitas pessoas discutindo que país queriam. Nesse momento, todos os dias, havia passeatas, atos, pedindo a renúncia do presidente e também pedindo uma mudança na Constituição, através da Assembleia. O governo reprimiu, sacou os policiais, os carabineros, as ruas, pessoas que ficaram sem óleos, pessoas mutiladas, detenções, torturas, pessoas que ainda estão presas desde aquela vez que a gente pede a liberdade deles, que são como 20 pessoas que estão presas em cárceles políticas, que não deveria ser. E o governo entrou a fazer um jogo de desgaste, achando que as pessoas iam estar uma semana, duas nas ruas e se iam ir. E as pessoas não saíam. É mais, eram cada vez mais pessoas em todos os barrios, todas as noites, fazendo panelaços, passeatas. Além disso, nas tardes, as assembleias. Era completo, era um estado totalmente de liberação de um país novo. E a gente falou que Chile acordou, que Chile despertou. Só as pessoas tiraram essa imagem. Então, o que aconteceu? Aconteceu que o governo, arrinconado com muito medo, propôs um acordo com os partidos de oposição. E aí foi o começo do problema. Por quê? Porque o governo, com alguns de oposição, não os humanistas, os humanistas, por suposto, ficaram fora dessa assinatura, desse acordo de paz. O governo pôs as reglas do jogo. E deixou fora as pessoas. Por quê? Porque eles falaram de uma convenção constituyente. Uma convenção é um armado dos partidos políticos tradicionais para elegir seus candidatos. Então, as pessoas comuns, minha vecina, a professora, o doutor que estava na Assembleia, agora não vão poder ser candidatos. E o pessoal foi votar muitos jovens pela primeira vez, muitos jovens como fiscais de apoderados de partido nas mesas, muita esperança, achando que os candidatos iam ser pessoas comuns. E já estamos vendo que não. A paridade de gênero que você falou foi um triunfo de pressão contra o governo. Mas cuidado, porque não todas as mulheres são feministas. Tem mulheres que são tremendas. Ou seja, não são todas as mulheres. Não é que a paridade de gênero garantiza uma condição feminista. Tem muita mulher... Olha, a filha do presidente Piñera se está promovendo como candidata à convenção. E se você não é de nenhum partido, você tem que pedir permissão a eles para que eles te acolhem em suas listas, coisa que já disseram muitos que não. E se você é independente e quer ser candidato, você tem que procurar juntar asignaturas e depois que você vá com essas asignaturas, tem que ter grana própria para fazer publicidade, para que as pessoas saibam quem você é para que te votem. Além de tudo isso, a direita, no mês de novembro passado, no ano de 2019, que nesse acordo de paz, ele fechou dois tercios para aprobar qualquer proposta. Porque a direita sabe que tem, são 155 postulantes, postos que abriam essa convenção. Então, a direita sabe que saca sempre, 33, 34 saca. Então, eles garantizam dois tercios, uma parte, que vai ficar todo o tempo travando as propostas. Então, o assunto é um pouco engañoso. Eu sei, muitas pessoas foram a celebrar porque o plebiscito foi um triunfo das pessoas, mas o formato no que se vai dar é tramposo, é complicado. E já passou em Chile, no ano 88, eu tinha 13 anos, era uma criança, quando, um adolescente, quando se fez um plebiscito por si ou não, si a la dictadura ou não, e ganou o não. A promessa dos partidos que assumiram era mudar a Constituição no ano 88. Nunca aconteceu. Então, temos uma geração de pessoas de 50 anos, que estiveram nessa gesta de sacar a ditadura, esperançados com uma democracia que nunca chegou, porque a democracia é formal, é uma democracia não liberal, é uma democracia que não pensa nas pessoas, pensa que aqui em Chile a água é privada, não tem direito a água. Se você tem uma parcela, um terreno, você tem que comprar cotas de água. É uma loucura. Então, por exemplo, o único país no mundo que ainda continua com essa regla que esperemos que mude nessa Constituição. mas eu tenho que ser honesto com todos vocês e dizer que mais além do que parece, na verdade, o que vai acontecer é que este governo é muito hábil aqui no Chile para fazer de que uma coisa está mudando, mas não muda, na verdade. É uma coisa muito macabra, muito manipuladora, muito hábil, por certo. E, bom, a gente que está esperando que os jovens se continuem mobilizando, que não se perda a rua, que a gente continue na rua e que comiençam de novo as assembleias, porque também temos que falar que a pandemia tirou as pessoas da rua e isso fez com que o governo ficasse mais tranquilo. Então, temos todo um ano que poderia ter sido nas ruas, fazendo passeatas, assembleias, que o pessoal não cediu, ficou nas casas, mas ainda com a falta de trabalho tem muita mais crise econômica que está por vir. Então, temos um panorama onde vemos muitas pessoas que são de direita, centro-direita, que vão ser a maioria nessa convenção. Então, qual é o problema que pode acontecer, Edmilson? Que esta geração tenha uma dictadura igual à que está, mas feita em democracia. Então, como você vai discutir isso aí? Eles te vão dizer, olha, você criou uma mudança? Aqui está. Uma condição feita em democracia, mas muito igual à que estava. Esse é o problema que tem no Chile, que por trás das celebrações acontece uma coisa que eu acho que não vai mudar muito, lamentablemente. O que você diz, mas eu entendi a sua preocupação perfeitamente e dá a impressão que a Constituição, a nova Constituição, da forma como você identificou, que é o que nós, em grande medida, comemoramos, é resultado de um grande acordão, resultado de uma grande conversa entre as forças políticas chilenas para a gente ter um verniz... Depois você me conhece que está errado. ...a gente ter um verniz, um verniz democrático com uma Constituição que foi planejada previamente nos bastidores do poder do Chile. Mais ou menos isso, então eu entendi errado. Está certo, está certo. Sim, é assim. Além disso, Edmilson pensa o seguinte, no mês de abril, tem que se eleger prefeitos, vereadores, com o CISCAL e com os estudantes. Vai ser muita coisa em um solo pacote e vai ser muito confuso, então aí pode entrar cualquiera. Esse é o problema. Entendi. Viu, deixa eu dar um abraço para o pessoal do estado. Já vamos fazer a discussão. Deixa eu desligar teu microfone, sempre que eu for falar, senão dá um ruído da nada aqui. Manda um abraço para o Lula e o Tyler, que já está aqui com a gente, para o Marinho e o Gosto também, que já deixaram um comentário, mandar um abraço para o pessoal, que o professor estiver assistindo pelo Facebook e pedir para compartilhar o link da live. Afinal de contas, tem o pessoal aqui no chat e nós não somos ninguém. Então vamos lá. Ô, Nicolás, vamos começar do começo. Para você, você deu um panorama mais geral, uma coisa bem geral, eu sintetizei aqui na minha última fala. Vamos começar do começo. As movimentações de rua, há vários anos já, na verdade, tem tirado a paz do Pinheira. O Pinheira teve que capturar em um monte de temas, mas em alguns temas ele teve que acabar fazendo alguma construção, apesar da violência, da suculência, da extrema pressão que ele causou nos movimentos populares em alguns temas de rua. Você, inclusive, na época, inclusive, colocou uns vídeos aqui bem horrorosos, uma coisa bem horrorosa, de violência contra cidadão comum, contra professores e tal. Mas, se da Constituição, a nova Constituição, agora vamos falar do processo eleitoral, da Assembleia Constituição, de 155. Mas, se o Play de 15 ele é resultado de um grande acordo, então, nós podemos dizer que nós não temos aquilo que a gente achou que tinha. Na verdade, não é o que a gente achou que tinha. Aquela luz do Pinheira não é uma luz do Pinheira, é só uma expirizão. Microfone, Niki. O mic está esquisito. Tem momentos que se ouve bem e outros momentos que se ouve pouco ou quase nada quando você fala, tá? Não sei o que está acontecendo. Porque quando eu falo, o filme que eu falo é isso, aí dá ruído. Aí quando eu falo, você fala, e quando você fala, você... Tá. Olha, é assim. Neste, quando tivemos na América Latina aquele momento de Lula, Kirchner, Correa, Chávez, Evo, que parece um sono, não? Hoje a gente olha para isso, para lá atrás, é uma coisa inacreditável. Que momento único. Chile estava sempre, igual que Colombia e Perú, fora do mapa. Sempre estava fora do mapa. Nunca havia mudanças. Então, quando um chegava a Chile, eles falavam de Brasil, de Argentina, com muita saudade, dizendo, olha, a gente, quando, aqui nunca vai passar isso. Por quê? Porque a Itaúra ficou 30 anos e deixou muito medo nas pessoas. E fez este país o reino do consumismo. A Coreia do Norte do capitalismo é Chile. Então, aqui, você imagina que as Casas Bahia de Chile dão créditos às pessoas. Você pode ir à Casas Bahia e pedir um crédito. Não acontece em nenhum lado isso aí. Então, estão muitas pessoas endividadas e pagando juros dessas dívidas para, por exemplo, comprar comida. É muito comum. Se aqui alguém fica com alguma enfermidade importante, os amigos têm que fazer uma espécie como de vaquinha para ajudar a ele porque não tem serviço de saúde. Então, as pessoas ficaram muito acostumadas a valer-se por si mesmos. E nunca mudava nada em Chile. E passou esta ola esperançada na América Latina, chegou Piñera, no Brasil, Bolsonaro, na Argentina, Macri, ou golpe militar em Bolívia, e tudo isso aí. E Chile começou a ver com esses garotos que saltavam as catracas, pedindo não o aumento de metrô. começou a última gota para começar o estallido social, como se denomina em espanhol, estallido social aqui em Chile. E isso é o que levou ao governo a, por menos, deixar negociar com o mais preciado que tinham eles, que era sua Constituição feita em dictadura, que assegurava todos os privilégios para uma elite. Então, realmente, isso sim que foi, isso sim que tem que destacar. Por isso que nós todos fomos a votar com muito coragem a prueba, que ganou por 80%, olha só, muito alto, a direita ficou arrasada, e isso sim que é importante, porque foi um chamado de atenção. mas esta direita não reaccionou, não se fez cargo disso aí. Piñera saiu a dizer, olha, no mesmo dia, saiu a dizer, ganamos todos, este é um triunfo de Chile. Você falou que estávamos em guerra, ele falou, quando as pessoas saíram nas ruas, detrás, hizo um comunicado de prensa, uma conferência de imprensa na televisão, em cadeia nacional, com militares detrás dele dizendo, estamos em guerra. De esse estamos em guerra, a hoje, é a dizer, este é um triunfo de todo mundo, que mudou no meio? Mudou que eles negociaram com, digamos, estes partidos políticos que são reformistas e não revolucionários, partidos que acreditan que é melhor uma pequena mudança que mudar tudo. Então, por isso que nenhum partido político, salvo excepções como o Partido Humanista, o Partido Igualdade, o Partido Comunista, aqui no Chile, podem caminhar nas ruas, porque o pessoal detesta todo o que é partido que negociou esse acordo, que deixou fora, por exemplo, os povos originários. Agora, no Congresso, estamos debatendo uma cuota para os povos originários, porque eles ficavam fora. Só negociaram o feminino, mas ficaram fora dos povos originários, que aqui tem muita comunidade mapuche. No sul de Chile, se fala de Gualmapu, uma nação mapuche. Eles não acham que são chilenos, são mapuches, têm uma identidade muito forte, muito, muito forte. E então, eles agora reclamam seu espaço para ver o que vai acontecer com eles. Então, temos que ter uma cuota de povos originários também. Então, é muito importante saber que, se bem a coisa não está mudando como a gente quiser, se para um governo assim, tão de dictadura, tão violento, perder 80% contra 20, é uma derrota cultural, histórica, e eu não sei como o governo vai sair de esta aí, porque o assunto aqui agora é que junto, em abril do ano que vem, que a gente vai estar aqui aí, por suerte, contando tudo isso, além de votar e com estudiantes, se vota prefeito, vereador, e se de repente um grupo de partidos pequenos logran ter espaço de poder em concejalias, vereadores, prefeitos, e depois, em junio, desculpa, em novembro do ano que vem, são as eleições para presidente. Então, fica um ano mais de Piñera no governo, Piñera já deixou ser presidente de Chile em outubro, ele já não governa mais, governam uns caras que estão em uma oficina, assim, como ocultos, em um despacho aí, e eles governam pelo presidente que já perdiu o rumbo, ele mudou de gabinete várias vezes, e então não tem, não tem nenhuma conexão com a realidade. E isso, a gente cobrou caro, foi 30% a favor, junto com o de Bolivia. Você lembra que a gente fez hace uma semana uma live com amigos bolivianos, a mesma emoção. Então, de alguma forma, Chile se integra a este espaço. E a gente está esperando que o pessoal que está na rua não deixe passar e que esta convenção tenha pessoas comuns e não estrela de televisão. Porque o que está acontecendo, Milton, é que, por exemplo, como se fosse no Brasil, imagina, todo o pessoal que está no prime time da Globo, se fala como eu quero ser convencionista, porque são conhecidos. Então, o pessoal, quem vai votar? Vai votar as caras que conhecem a televisão e não caras da rua, pessoas comuns. Então, nessa luta, temos que estar muito atentos, ficam dois meses, o dia 11 de janeiro, se inscrevem nas candidaturas, não falta, é muito pouco tempo, são dois meses com ano novo e Natal, no meio. Então, na pandemia também, que em Chile segue crescendo, porque tudo isso fez esquecer que estamos em uma pandemia que em Chile não tem o sistema de saúde que colapsou faz muito tempo e que está em pessoal morrendo nas casas. só que isso não é notícia, as pessoas não contam isso aí. Então, temos uma crise sanitária, crise econômica muito forte, muitas pessoas sem trabalho e com trabalhos muito pouco, muito mal pagos e também temos que ter em conta que no dia 11 de janeiro temos que ter já as listas e então eu acho que tem que estar mobilizados, tem que ficar nas ruas, não tem que perder a rua, não é que a gente já ganou e tem que ir para casa, não. Temos que continuar porque eles vão meter todo tipo de trampas e demais para que não seja o país que as pessoas querem. Porque eles falavam assim, olha, o país está, temos um país metade que querem uma reforma metade que não. Assim falavam eles e não foi assim. Claramente a maioria quer mudar tudo e nisso esperemos que a coisa avance, não. Vamos ver o que acontece. Então, assim, eu acho que a responsabilidade da população mesmo nos populares ela é tão grande quanto a expressiva votação do que é tudo. Então, se 80% da população chilena diz que quer um novo país, uma nova repartilhação da sociedade, uma nova repartilhação do Estado e é construir a nova Taita Magna, é incluir as mulheres, é incluir os rons sociais, é incluir as nações originárias, como os rossos do Instituto, tem uma responsabilidade tão grande quanto até por esse caso. Manter o vítimo da mobilização, manter o vítimo para poder chegar em abril com todas as dificuldades que a gente sabe como é que é a democracia eleitoral, para você garantir uma vaga lá. Porque uma coisa é você arrancar o crédito, outra coisa é você colocar lá 70% de pessoas e constituintes identificados só que aí você pode confirmar para mim e comentar. Se chegar lá em abril e a direita com o escatório não é maior conseguiu eleger sei lá, 40% na cumprida, já vai ter um problema. Então, se vocês estão avaliando essa questão da dificuldade de eleger 70, 80% dos pontos de cumprida, temos que ter algum compromisso menor de cumprida com o público e ele pode ser a transformação de cumprida no próximo período. Assim é o ministro, sim, olha, o assunto aqui é como é o mecanismo porque, olha, a direita, ou seja, os que votaram por rechazo vão com uma lista clara onde vão colocar abogados, caras com muitas personalidades para que no contexto da discussão eles possam parar todas as mudanças e então os que votaram por apruebo não podemos estar em cinco listas. Você sabe que a esquerda é muito fácil de se dividir, não? Uma diferença faz com que já todos fiquem separados. Na direita, uma diferença, uma só coisa em comum faz com que fiquem todos juntos. Esse é o problema da esquerda sempre, não? Então, se o pessoal de apruebo vai em cinco listas contra uma de rechazo, se vai a dividir muito boito, entendeu? Porque aqui se vota por, você marca quem quer ir. Você tem uma lista com o Edmilson, o Nicolás, e você vota o Edmilson. O que tem que colocar é, não é que você vota uma lista inteira de pessoas, você vota uma pessoa, e em cada estado habrá diferentes candidatos ou candidatas. Então, se temos uma lista só de direita e o resto, quatro, cinco, que isso é o que aspira, digamos, a direita, aspira que a esquerda, por assim dizer, os que votaram apruebo, tenham várias listas com pessoas independentes, fora, e isso divida o voto e diluja a possibilidade de fazer uma lista de unidade. O PH, o Partido Humanista, propus aqui em Chile, na segunda-feira passada, uma lista de unidade para o estudante. E muitos partidos falaram que não, que já tem seus candidatos que vão com sua lista, então aí vai estar complexo, porque são quatro, cinco listas, se é matemática pura. Ou seja, eles querem sacar um 30% para colocar esses dois terços na Assembleia ou na convenção que trave todas as mudanças. Nós exigimos que essa convenção seja televisada, seja via online, YouTube, Facebook, hoje existem mecanismos para que o pessoal possa assistir a cada reunião porque isso começa a deliberar em novembro e podem ficar um, dois anos. Então, esse é o assunto que tem muita coisa a ter que fazer um seguimento porque pode terminar em uma decepção muito grande. Outra geração decepcionada com a política como já aconteceu nos 80, agora, também em Chile. Pero esperemos que não, esperemos que haja um novo presidente, que seja um presidente mais de esquerda, tem dois candidatos muito fortes, o Partido Comunista tem um candidato, o Partido Comunista também tem um candidato, então aí temos que fazer alguma coisa de unidade para para ter muitos votos. Mas eu não lembro, o ministro, você me corrige aí, um 80% de uma lesão. Não sei quanto sacou Lula na primeira, mas também sacou muitos votos em 2003, eu lembro. Mandela Mandela em Sudáfrica em 94 sacou muitos votos também, agora, por exemplo, o Más em Bolívia é 53%, 55%, mas o 80% foi tremendo, não? Então, eu acho que se eles metem alguma coisa exquisita na convenção, vai ficar um novo estallido, o pessoal vai sair nas ruas, não vão aceitar uma Constituição que não mude as coisas, que não garantisse saúde e educação para todo mundo, que não garantisse, por exemplo, que a água seja pública, que o sistema de pensões seja público, solidário e não privado, que não garantisse, por exemplo, a participação das pessoas na vida política com plebiscitos, hoje eu acho que uma ferramenta fundamental é a questão plebiscitária, as pessoas deveriam poder ter mais participação, não é só ir a votar cada quatro anos, tem que ter mais participação nas decisões pontuais, imagina, tem zonas aqui em Chile que se chamam zonas de sacrifício, zonas de morte que estão muito contaminadas, os maiores porcentagens, casi 90%, por exemplo, foram nessas zonas, as pessoas que estão, que respiram toda a mineria, o que a Monsanto faz em Chile, essas pessoas foram a votar em massa, aquele voto optativo, não é obrigatório, se você não vai votar não passa nada, então muitas pessoas foram a votar de maneira optativa por o apruebo, se não acontece uma mudança, vai ficar pior, isso temos que saberlo e temos que dizerlo, a pessoa não vai aceitar coisas assim. Viu, Nicolás, deixa eu te fazer uma pergunta que a gente não intruda, não intruda não, a gente sabe tirar, mas eu queria que você comentasse, você arranhou aí a superfície, mas eu queria que você desce uma profundidade, quais são os principais pontos da Constituição atual que a população registrou que esses 80% estão na votação, eu sei que a questão da aposentadoria, a questão que o Paulo falou é uma delas, a questão da educação é outra, mas de maneira assim mais aprofundada, e o que a população não deixa de fato nessa Constituição que ele se venceu? Sim, primeiro que aqui não temos a divisão que tem, por exemplo, em Brasil ou na Argentina, dos estados, aqui tudo depende de Santiago, por exemplo, imagina aí em Cascavel onde você mora, tem, não sei, um edifício cae completo, quem vai fazer toda a vistoria é o ministro de construção desde Brasília a Paraná, imagina, assim é em Chile, então não tem, a primeira coisa é que seja federal, que tenham, digamos, autonomia às províncias, aos estados, aqui se chaman regiones, primeira coisa, porque não tem autonomia, tudo depende da capital, é uma coisa de outro siglo, outro tempo, para que, para que? só complementar, autorização, mas não tem, eu tenho propondo leis, por exemplo, outra coisa que a gente está pedindo, que as pessoas pedem, é o assunto da porcentadoria, você tem empresas que ficam com todas partes do salário e colocam na bolsa na Bovespa nas acções de empresas mas os policiais e militares não tem um sistema solidário de reparto olha só as AFP são negócios para as pessoas agora se você é militar e você é carabinero você tem uma pensão uma jubilação porque você é um cara especial está tudo feito assim outra coisa é o assunto da água é tremendo porque tem no campo muitas comunidades rurais que tem que comprar tem caminhões pipa que colocam água aí e você não tem direito a isso é um negócio muito caro então tem comunidades sem água em Chile pessoas que vivem sem água que dependem de uma botelinha de uma de uma de uma dessas 20 litros para toda uma comunidade é muito tremendo tem muita como falava tem muita questão de as dívidas você por exemplo para estudiar se você é um cara que não tem muito dinheiro estudiar é muito caro estudiar universitário de universidade você não pode pagar uma carreira por exemplo eu não posso ter sido nunca jornalista em Chile porque a carreira é muito cara não podia ter sido nunca pagado então o sistema te dá um crédito vem um banco e diz olha eu te coloco um crédito a 20 anos quando você termina a estudiar você começa a pagar então você estudia 5 ou 6 anos você recebe jornalista por exemplo e já comienza toda a vida profissional com uma dívida uma dívida que já tem juros e que é enorme então tem muitas pessoas pedindo que se elimine isso que não tenha e isso dá uma educação gratuita é o assunto o assunto do aborto também é muito importante colocar o aborto como tema principal direito às mulheres a decidir de seu corpo e também o tema da saúde porque a saúde é muito muito cara e é realmente você tem um câncer por exemplo e tem que sacar um crédito para poder pagar o tratamento e o tratamento só é em Santiago se você mora Les Blancs em Santiago tem que pegar um micro e tem que ir a fazer o assunto da quimioterapia por exemplo em Santiago então é uma coisa muito injusta porque um país se bem é fraco é longo então tem muita distância é uma coisa tremenda pessoal que está no norte de Chile vai a os hospitales em Bolívia por exemplo porque é muito mais barato em Mendoza vai em hospitales em Argentina porque é de grasa por exemplo então essas coisas a gente pide eles estão pedindo para mudança e sobretudo esta questão de que não fique todo em Santiago que seja mais distribuído a nível país e por suposto tem uma coisa que é tremenda que já ficou fora não se pode tocar por o acordo que são os tratados de livre comercio Chile tem tratados com Tailandia Coreia Vietnã então você consegue conseguir um iPhone muito mais barato que em Brasil ou Argentina mas isso fica sem trabalho porque não tem indústria aqui não tem indústria então eles compram carros de China por que não compram carros de Argentina e Brasil? não eles estão mirando a Asia entendeu? então eles estão pedindo uma interação mais com a América Latina por exemplo na década no siglo XIX Chile regalou o salitre a os ingleses no siglo XX o cobre a Estados Unidos e hoje o litio com o que se faz todos os celulares o litio está vendido metade para a China metade para Estados Unidos então não tem tem matérias primas que saem sem pagar nenhum tipo de regalía em Chile é como empresário em Brasil se lembra que empresário está regalado similar então é o país mais rico em cobre e tudo tem cobre você na sua casa seguramente tem muitas coisas de cobre que são com cobre chileno pero que está fabricado em China Estados Unidos na Europa esse é o problema então tem que ser o que fez Alende o presidente Alende fez isso assumiu e no dia 2 ele nacionalizou o cobre e aí começou um governo distinto aqui também tem que fazer isso tem que ter já por lei constitucional que como cautição Bolívia quando assumiu o Evo os recursos naturales são um direito do país e um direito humano por exemplo Nicolás agora me conta o sujeito como é que como é que a relação desses movimentos populares todos que tomaram as ruas e arrancaram essa votação esplêndida com a cor de tudo a gente pode manter a razão olhar para o tema com a nacionalidade para entender de um lado a organização popular e do outro lado a intencionalidade da direita chilena conveniente da direita chilena em acordar fazer um apoio por baixo dos planos mas a gente me conta com relação a ditadura de Pinochet os crimes que foram cometidos durante a ditadura a gente sabe que foram muitos crimes não foi uma ditadura até porque não existe essa ditadura da banda ditadura em qualquer lugar do mundo na América Latina todas fizeram um esteio muito parecido pega no Chile pega no Paraguai pega no Argentina no Brasil a gente tem uma média um denominador comum que é o uso da violência que é o uso da tortura que é os assassinatos que é a tortura tem desaparecidas como é que está esse debate no Chile hoje principalmente se encontra agora dessa nova possibilidade de no Chile e se a população não tiver a mobilização muito provavelmente vai ter algo para poder chegar no pé o assunto das pessoas que estão na rua não tem um líder não tem não está organizado isso isso aí é espontâneo isso aí é muito não tem líder não tem organização então isso atenta contra poder pressionar melhor porque não tem é uma coisa muito amorfa são jovens que vão para a rua com muita com muita bronca então organizá-lo cuesta muito e a direita é muito organizada então aí há uma desventaja aqui em Chile nunca houve justiça tem em conta que tem militares com delitos provados de lesa humanidade torturas violações assassinatos que foram condenados a cinco anos de prisão cinco anos e encima eles recusaram a la 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 e olha só eu vou mostrar para você esto que está você vendo aqui esto é a cárcel de dois militares Punta Peuco uma cárcel de Lujo aqui passam cinco três anos os militares genocidas en Chile então você fala com muitos jovens e ele diz não isso aconteceu hace muito tempo não tem nada a ver conosco da ditadura porque foram educados para esquecer todo esse tempo e eu que sou filho das maiores passado de maio eu que fui criado nessa consciência de que esse dito é permanente que temos que ter memória verdade e justiça eu fico puto quando eles falam assim que não a dictadura já é uma coisa muito longe é um assunto passado já foi tudo isso temos que pensar agora no futuro então esse assunto é importante tocar porque não houve igual que no Brasil nunca houve um intento para fazer justiça olha só Dilma intentou fazer investigar o que aconteceu e olha como terminou Dilma ou seja foi uma uma vendetta dos militares não querem saber então é importante esse conceito eu acho que deveria ser na nova instituição tocar esse assunto aí de memória verdade e justiça porque tem muito crime tem muitas pessoas que não tiveram este reparo e muita injustiça é é terrible o assunto é muito muito terrible porque não não houve reparação não houve justiça e então estes jovens que vão para a rua acreditam que não estão organizados não tem líderes e isso faz muito mais difícil a organização esse é o assunto é pura é pura intuição é pura emoção muito emotiva muito potente mas a hora de se organizar não tem não tem muita força se foram a votar muito foram a votar votaram por a prova e daqui a mais deveriam seguir na rua fazendo pressão não deixar as ruas todas estas feiras nas ruas enchendo as praças pedindo que seja uma mudança de verdade isso é o que estamos esperando esperemos que tomara que isso aconteça muito bom muito bom deixa eu cumprimentar a Maria Aparecida Rosa e a companheira Renê também da história do movimento firme progeração entre essa maravilhosa emigrante em Espanha grande camarada Renê abraço agora estamos chegando aqui nos vasos finalmente vamos ter um último questionamento para você a gente está vendo agora lá na Bolívia você vai estar acompanhando como jornalista no tema de fé em uma série de América Latina o congresso nacional assinando para uma punição talvez quem sabe a Jalina Reis pelos atos de barbarismo de barbaridade que ela cometeu no governo golfinho por ela aí eu estou olhando aqui para o filho com essa ele deu outra visão uma visão contra a vontade você não se derrubou não se derrubou tanto a muitos meus sonhos com relação ao filho mas você já apresentou uma visão complementar e forte que a gente mostra uma espézinha no sol e as outras ligadas esperto com toda essa movimentação no filho durante esse ano todo se terminou nesse que ele fez com a votação né trombosa não há um movimento de 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 contestação de permanecer de contestação ao primeiro no respaldo desse político desse apoio da mesma forma como eu pensei pelo menos eu acho que é o congresso nacional boliviano tentando tirar o dele da reta e empurrar tudo fazendo um oito eles estão bem preocupados mas agora é melhor é só um rol criatório para seguir todas as culpas pelas barbaridades que tiveram lá não acontece algo parecido com o primeiro aí no no filme sim sim emissão deixa eu falar uma coisa que não quero esquecer sobre bolívia é uma informação que saiu ontem no dia 9 de novembro segunda-feira daqui a pouco poucos dias mais e o morales regresa a bolívia e vai entrar caminando de norte a argentina de la quiaca a villazón que é uma frontera argentina-bolívia e volta caminando regresando a bolívia isso vai ser muito emocionante sigam-lo vai ser muito importante porque Evo que está com exilio político na argentina vai voltar a bolívia dia 9 de novembro como um herói como o que foi assim que isso já de pensar só emociona imagina assistir a isso vai ser muito muito interessante 9 de novembro marca e data porque é importante ele vai entrar caminando a seu país na maravilha sim o assunto de chile é algumas forças algumas forças como o Partido Humanista o Partido Comunista estão claras do que tem que fazer pero a maioria da esquerda é uma esquerda mais reformista que acha que com isto está bom com este plebiscito já ficou bom e depois o que se pode fazer a gente faz de a pouco e não temos que aproveitar agora porque agora é o tempo da mudança é agora o tempo da mudança então esse assunto poder meter pressão ao governo eu acho que o Pinheira já é um caderno político não volta mais pero tem outros caras que estão todo o dia na televisão aqui é muito forte em Milson em Chile o conceito dos programas de manhã matinal se fala você tem nas televisões nas cadenas públicas de ar tem programas de manhã que vão desde as nove às duas da tarde ao vivo e permanentemente há pessoas da direita falando celebrando este triunfo para que for a apruebo imagina então era muito exquisito e a vez engraçado ver como aqueles caras de direita eles foram para a televisão no domingo anoche para falar sobre o assunto dos resultados e eles tinham a ordem de ficar sonriendo não ficaram com essa cara de susto que eles tinham então estavam todos assim olha assim foi muito bom muito interessante que viva a democracia que as pessoas participam foi a maior eleição na história de Chile com a maior participação das pessoas e tem um momento na televisão que foi muito importante que um jornalista perguntou na mulher na fila olha você quanto faz que está esperando 30 anos falou a mulher foi maravilhoso eles perguntavam sobre horas porque eles começavam a dizer tem que esperar muito é muito desgastante tem pandemia para que a gente não vaya você fica em casa mais tranquilo o cara falou para que eles falaram não quatro horas eu já estou cansado quero ir não ele falou estou esperando 30 anos assim que esperar aqui duas horas não é nada maravilhoso assim que importante se acho que um momento muito o de Bolívia tem que assistir com muito entusiasmo porque é importante mais que o de Chile falo porque a volta de uma é romper com uma dictadura em plena democracia com fantasmas de fraude com muita violência então acho que Chile é importante e também Bolívia muito importante porque vai ser importante o momento de repente que tenha um eixo Argentina Chile Bolívia como um triângulo falando de novos tempos de uma segunda volta de algo progresista na América Latina porque depois tem eleições em Ecuador se lembra que também está Ecuador e então Venezuela fica mais só ontem um misil dirigido por um drone tirou abaixo uma refineria de petróleo em Venezuela ninguém falou disso no Brasil olha eu te conto e conto para todos vocês ontem anoche um misil dirigido por um drone desde uma embarcação que estava nas costas de Venezuela destruiu toda uma refineria de petróleo em Venezuela ninguém fala disso não não notas da ONU pedindo direitos humanos para isso então é importante que apoiar a Venezuela nisso que não fique só entendeu aqui 3 ou 4 deites melhores na grande mídia não do curso mas por esses portais não tem a ter Nicolás estamos chegando no nosso final eu sei que tem programa daqui a pouco a gente quer se preparar o programa do Nicolás aqui no canal já está bem às 8 horas toda sexta-feira o programa do futuro humanista do movimento internacional nosso representante aqui no canal então ele vai nós vamos nos discutir agora vou passar para ele fazer uma apresentação final já agradecendo o esclarecimento um pouco de um pouco de servição de racionalidade e de espaço sobre o que aconteceu no filme e sobre todos os cuidados que não só esse menos do que o povo que vão ter acertado os cuidados para não ser golpeado com esse denígio democrático como nós estamos vivendo aqui no Brasil nós vivendo uma ditadura com denígio democrático então é esse cuidado que o povo que vem tem que tomar para chegar lá em abril e conseguir todos os pontos críticos de uma construção que não 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 muito obrigado a todo mundo que assistiu aqui há pouca agência hoje o povo não veio para lá para a gente tudo bem podem permanecer no canal e agora na sequência o futuro humanista foi o Nicolás Nicolás esquece aí sim hoje temos um encontro um bate-papo com o coletivo de mulheres sempre vivas que são mulheres do norte do nordeste muito importante o negócio do feminismo desde o ponto de vista negro nordestino e progresista assim que hoje não se perda as 20 horas vamos a bater um encontro com o coletivo mulheres sempre vivas e no Chile para resumir os homens que fique claro que isto não foi um pacto com a direita isto foi um triunfo sobre a direita e uma exigência para que mudem as políticas do país porque a direita está vendo como que é um pacto que a gente chegou um momento em que não tem mais violência em que vamos a poder dialogar para fazer reformas não isto é uma mudança de decisão política é um novo destino para Chile que se entende isso 80% 80% votou para uma mudança e tem que ser assim então vamos estar ficando de óleo aqui no espaço que a gente faz sexta-feira vamos estar falando disso permanentemente contando o passo a passo de que acontece no Chile e também na Bolívia esperando que estes países resurgam e que tenham aí e que sejam exemplos e que o Brasil agora possa ter uma melhor votação com melhores candidatos para mudar também o Brasil que é o que a gente está esperando assim que fico por aqui muito obrigado Mison sempre por estar aí por o apoio por a confiança e por a amistade muito obrigado valeu Nicolau pessoal só para dar o último recadinho às 21 depois do Nicolau não aqui no canal mas daí lá no canal do Rogério Matucci eu vou estar lá fazendo um bate-papo exatamente sobre ele com os municipais eu que sou candidato aqui no Brasil a gente vai lá trocar um evento com o Rogério Matucci às 21 todo mundo com o candidato também valeu Nicolau até mais vamos lá tchau tchau tchau